E aí, amores, olha só onde a gente tá hoje. Eu vou mostrar pra vocês a decoração de Natal aqui no Center Shopping de Uberlândia, tá bom? Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês todos os detalhes da decoração desse ano de 2019 aqui no Center Shopping de Uberlândia, tá bom? Então vem comigo! Olha essa entrada, gente, que coisa mais linda! Tem carrossel! Olha o carrossel! Nossa, eu quero ir naquela reina lá, gente. Olha só, tem reina! Que que é isso? Eu tô pior do que uma criança. Nossa! Tá lotado isso aqui. Acho que também é por causa da Black Friday. Gente, isso aqui tá lotado hoje, olha aqui. Misericórdia, eu nunca vi esse shopping desse jeito. Eu tenho que descobrir o que que tá tendo aqui. Fora a decoração de Natal, deve tá tendo alguma coisa aqui. E aí? Misericórdia, eu nunca vi esse! Misericórdia, eu nunca vi esse! Vamos lá. A fila é enorme pra tirar foto com o Papai Noé. Olha lá, gente. A muvuca que tá lá só pra tirar a foto com o Papai Noé. Olha lá, tem mais de 100 pessoas. Misericórdia. Gente, mas o shopping não tá muito enfeitado assim, ritmo de Natal, não. É só lá mesmo, olha. Tem lugares específicos. Essa parte aqui, ó. Ó, rechuelo. Já tá um pouco mais vazia. A galera tá concentrada mesmo. É lá no Papai Noé. Nos outros lados tá mais vazio, olha. Mas assim, tô um pouco decepcionada. Eu realmente pensei que ia tá mais decorado. Que o shopping ia tá mais decorado. Aí quando você vê um livro, pra estudar o comportamento das pessoas, hein? Você vê e vê o Papai Noé. Mas aí resolve estudar o comportamento, hein? Nós gosta. Adoro estudar a mente, mano. Tem um monte aqui. Ó, a tristeza transforma a depressão em paralisia. Um monte. Gente, então eu mostrei pra vocês um pouquinho a decoração de super shopping. Uberlândia, onde eu vou mostrar muito bem, porque eu tava loucura, a gente tava com muita gente aqui. E é isso. Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sim, eu fiquei decepcionada pelo que pensava. Eu esperava uma decoração maior, de mais bonita, aqui no shopping. Mas eu ainda vou lá no outro shopping, Uberlândia Shopping, pra mostrar pra vocês. Tchau, tchau.